Dois homens foram detidos ontem à noite quando colocavam fogo em um canavial próximo a um condomínio em Brodowski. A polícia elaborou o boletim de crime ambiental. Além dos problemas relacionados com o lixo e entulhos deixados na estrada de terra e jogados próximos ao condomínio, matéria já exibida no Jornal da Clube, os moradores enfrentam também outra situação, as queimadas e cana. Ontem à noite, homens pertencentes à brigada de incêndio de uma usina da região foram detidos pela polícia militar quando colocavam fogo no canavial. A casa de um médico veterinário que mantém um canil com 50 cachorros foi a mais atingida. Estou cansado já de sofrer muitas coisas ao redor ali, sabe? Prefeitura causando transtorno, como foi a matéria essa semana também, e agora queimada de cana. Todas as faíscas do fogo em cima da minha casa, você via assim, parecia tipo fogo de artifício em cima da minha casa, indo no telhado e tudo mais, então assim, foi mesmo, foi bem assim, foi bem tenso. O médico chegou a gravar com o celular quando o fogo já tomava grande área da plantação e emitia uma quantidade enorme de fumaça. Ele também gravou o momento que um dos funcionários queimava outra parte do canavial. Em outras imagens, o estrago da queimada. As fagulhas da cana em quase todo o quintal interior da residência. Os cães foram os mais afetados. Em cima do cachorro, olha isso. É filha, o rapaz já vai limpar tudo aqui já, viu filha? Na delegacia, um dos bombeiros envolvidos afirmou que tinha autorização da usina, concedida pela CETESB, para realizar a queimada. Os documentos foram apresentados na Polícia Militar e que não eram, segundo a PM, a princípio considerados satisfatórios para justificar a queimada. A documentação que ele apresentou aqui não está autorizada, é um protocolo somente. Então ele vai responder o crime ambiental por ter queimado a cana de açúcar. De acordo com os representantes da usina, o restante dos documentos de autorização deverão ser apresentados ainda hoje à delegacia. Caso contrário, a usina responderá pelo crime ambiental e com aplicação de multa. A empresa não deixa nenhum documento com eles, caracterizando para que eles possam fazer a queima. Vai responder por crime ambiental até que ele apresente documentação. Para que a Polícia Civil faça uma investigação para ver o que está acontecendo no local. Para o médico veterinário, independente da autorização da queimada, ele vai encaminhar o caso à justiça. Estou pegando o BO aqui e vou dar sequência, entrar com a defensoria pública para os meus direitos, na verdade. Luiz Fernando Luffe, de Brodowski, para o Jornal da Clube. Segundo informações da delegacia de Brodowski, o restante da documentação foi entregue e a queimada estava realmente autorizada, apesar dos danos causados próximo ao... Obrigado.